Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal, agora acompanha essa tatuagem aí do anjo bem realista aí que a gente caprichou aí, valeu exclusivamente aí pro Mano Robson, valeu? Mas antes, inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com seu amigo, ativa o sininho, tá bom junto, Léo Cabernadato, é nóis hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.